Boa entidade no ar com os fatos e acontecimentos da região dessa quarta-feira, 6 de março. O jornal começa abrindo a nossa janela do tempo, São José dos Campos na tela, do alto do complexo Colinas Shopping. 27 graus é a temperatura neste momento. Participe no 997168021. Esse é o WhatsApp para você enviar mensagens, fotos e vídeos também. Fique com a gente. Os casos de dengue na região seguem aumentando. Segundo o painel do Governo do Estado, o Vale do Paraíba registra 25.300 confirmações e 8 mortes só esse ano. Nessa terça-feira, Caçapava passou a fazer parte das cidades da região que decretaram emergência. São seis no total. Taubaté está entre elas e realiza hoje uma ação catatreco com apoio das equipes do Exército. A repórter Graziele Geronde está na cidade e ao vivo traz mais detalhes. Oi Grazie, que bairro que as equipes estão hoje? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Hoje as equipes estão aqui no bairro Secap. Eles vão fazer o Secap 1, 2 e 3. Durante a manhã, Carol, já foram retirados cinco caminhões de materiais inservíveis que podem servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. E esse trabalho continua agora, Tati, porque ainda tem muito material para ser retirado. Sobre essa operação, eu vou conversar agora com o Elcio Ferreira, que é secretário de serviços públicos daqui de Taubaté. Elcio, por que foi escolhido o bairro Secap? Boa tarde. Boa tarde, Graziele. Um abraço a Carol, uma grande apresentadora da BANGE. Bem, foi escolhido alguns pontos juntamente com a Secretaria de Saúde, onde eles informaram os pontos críticos da dengue. Então, com esse planejamento junto com a Secretaria de Saúde, viemos ao local onde hoje é o terceiro bairro que estamos fazendo aqui em Taubaté. E vocês estão contando com o apoio dos militares do CAVEX. Quantos militares estão nessa operação? Como é que ela está acontecendo, Elcio? Também agradecemos ao Exército Brasileiro por esse apoio. Sem ele, a gente não teria conseguido ter esse êxito que estamos tendo aí juntamente com a Prefeitura Municipal de Taubaté. Bem, são 40 militares e com quatro caminhões. Então, estamos fazendo uma força-tarefa e estamos fazendo hoje e amanhã aqui no CECAP. Eu já ia te fazer exatamente essa pergunta. Amanhã volta aqui para o bairro ainda? Volta pela quantidade de material que está sendo colocado na calçada. Então, o Exército Brasileiro já tirou cinco caminhões de materiais, vai retornar agora à tarde e amanhã nós continuaremos da continuidade nesse trabalho. Inclusive, qual que é a orientação para os moradores? A gente já vê que tem algumas coisas já nas calçadas. Vou até pedir para o Adonias Araújo mostrar. Qual que é a orientação para os moradores, Elcio? Nós pedimos a conscientização da população que nos ajude nesse momento difícil que está passando sobre a dengue, né? Bem, é que às vezes, às vezes não, o caminhão do Exército Brasileiro, ele passa, retira. Ele não vai voltar no local para retirar. Essas pessoas que viram que o caminhão do Exército já passou no local, que leve o seu material ao PEV mais próximo. Que não descarte em qualquer lugar porque a dengue está aí e a gente está protegendo vidas. Perfeito, obrigada, Elcio, pelas orientações. E olha, Carol, as equipes da Prefeitura passam antes nos bairros para poder avisar que vai passar com esse caminhão catatreco. E aí, então, os moradores devem colocar aquilo que não se utiliza e que pode servir como criadouro nas calçadas para que o Exército possa, então, fazer a retirada desses materiais. E reforçando, Carol, se o caminhão passou, não adianta mais colocar na calçada, se não fica lixo para fora, aí, então, tem que levar para os PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, viu, Carol? Orientação importante, Grazi. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Imagens de uma câmera da viatura da Polícia Rodoviária Federal registraram uma perseguição na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, na noite de ontem. A ação terminou com o motorista preso. As imagens gravadas pela câmera de dentro da viatura da PRF mostram o veículo prata sendo perseguido pela polícia após desrespeitar uma ordem de parada no pedágio do trecho de Jacareí da Via Dutra. Em alta velocidade, o motorista desvia dos veículos e trafega pelo acostamento. Em um momento, o fugitivo quase bate em um carro que estava estacionado na beira da pista. O motorista, que percorreu cerca de 10 quilômetros, só parou dentro da cidade após bater o carro contra uma viatura policial. Ele tentou ainda fugir correndo, mas foi detido. No veículo, foram localizados, escondidos no painel, três módulos de injeção, que são utilizados por criminosos em furtos de veículos. O indivíduo já tinha passagens pela polícia por furto e receptação. Perigo, né? Ainda bem que nenhum inocente se feriu. Em Taubaté, dois criminosos invadiram uma casa no bairro Três Marias na noite de ontem e fizeram uma mulher refém. Segundo a polícia militar, a dupla invadiu o imóvel armada e amarrou a vítima de 31 anos exigindo dinheiro. Um deles foi encontrado pela PM nas proximidades do imóvel. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o suspeito possuía diversas passagens pela polícia e foi reconhecido pela mulher. Ele foi encaminhado à delegacia seccional de Taubaté. A Polícia Civil encontrou cerca de duas mil porções de drogas no fundo falso do espelho de uma casa em Taubaté. A notícia é o destaque de hoje do portal bandivale.com. Policiais do DEIC e o Departamento de Investigações Criminais receberam a denúncia de um centro de armazenamento de entorpecentes em um imóvel no bairro Chácara Silvestre, que seria responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico na cidade. Ao chegar, a equipe encontrou as drogas escondidas no local. Um homem de 26 anos, responsável por vigiar a casa, foi preso em flagrante com uma arma e drogas. Mais detalhes sobre o caso e outras notícias estão no bandivale.com. A Operação Impacto, na região do 23º Batalhão entre Bananal e Roseira, foi deflagrada ontem em Lorena e prendeu seis procurados pela Justiça, além de um menor apreendido. No total, 445 pessoas foram abordadas e 51 veículos removidos ao pátio. 162 testes de bafômetro foram realizados e dois motoristas tiveram a carteira apreendida. A região do Vale do Paraíba começou 2024 no topo do ranking de homicídios no interior de São Paulo. No mês de janeiro, a cidade de Lorena teve alta de mais de 137% nos casos de roubos, em comparação ao mesmo período do ano passado. Sinais que mobilizaram a segurança pública. As forças de segurança realizaram aqui na cidade de Lorena a Operação Impacto Interior, deflagrada pelo 23º Batalhão da Polícia Militar, que é responsável pela segurança das 17 cidades aqui do Vale Histórico. A Operação Impacto Interior mostrou uma integração entre as polícias. Objetivo? Coibir a violência na região do Vale do Paraíba. Em Lorena, a tropa de choque, a rota, a cavalaria da PM e o helicóptero Águia estiveram numa concentração no centro da cidade. Há muito o que fazer, há muito o que trabalhar, principalmente no indicador que incomoda a região, que é o indicador de homicídio. Nós vamos trabalhar muito forte na busca daqueles que são procurados pela justiça, porque a estatística mostra, ou eles estão envolvidos como autor do crime de homicídio, ou são vítimas de homicídio. Segundo o Coronel Alves, foco principal é encontrar pessoas que estão sendo procuradas pela justiça. A operação continua, vamos estender isso para outras regiões do Vale do Paraíba, outras cidades importantes, outros locais necessários de ter essa operação. Demonstra que existe uma união entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, o Poder Judiciário, para que a gente possa melhorar os níveis que Lorena tem. Em São José dos Campos, uma capevara foi morta a pauladas por quatro homens no Residencial União, na madrugada de terça-feira. Imagens do crime foram divulgadas nas redes sociais. Nessa quarta, a Polícia Ambiental confirmou a morte do animal e disse que está investigando o caso, assim como a Polícia Civil. No entanto, foram informados detalhes da ocorrência ou se os suspeitos seguem foragidos. A gente segue acompanhando. O projeto de loteamento da área conhecida como o Terreno das Vaquinhas em São José dos Campos foi aprovado ontem pelo Governo do Estado, através do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais. Com isso, a proposta de uma empresa privada volta para a análise da Prefeitura e, se aprovada, terá o registro da matrícula para iniciar a construção. A ideia no local é criar um bairro planejado, com edifícios comerciais e residenciais, além de uma praça central. A expectativa é que as obras comecem ainda neste semestre. A desistência do Governo de São Paulo na demolição de casas na Vila Saí, em São Sebastião, vai ser discutida com moradores hoje, em uma assembleia com a Defensoria Pública. No encontro, marcado para seis da tarde, na sede do Instituto Verde Escola, serão apresentados detalhes sobre a decisão do Governo Estadual. De acordo com a Defensoria, quem for ao encontro vai poder votar se aceita ou não a desistência. A instituição pretende usar o resultado da votação para se manifestar no processo. Os moradores que quiserem participar devem ir até o Instituto com RG e CPF. A desistência do Governo na demolição das casas em área de risco da Vila Saí aconteceu no fim de janeiro. A localidade foi a mais afetada pelos deslizamentos de terra, que vitimaram 64 pessoas em fevereiro do ano passado. Primeira parada no Bande Cidade. Na volta, a gente vem com a sua reclamação. Seu bairro no BC. Os moradores do bairro Chácara do Visconde, em Taubaté, reclamam de uma cratera. Faz tempo que eles convivem com um problema. Eu volto em instantes. De volta com o Bande Cidade, segue o alerta de temporais na nossa região, válido até amanhã, segundo a Defesa Civil Estadual. Nessa tarde, pode chover forte na maioria das cidades da nossa área de cobertura. Vamos acompanhar os detalhes aqui na nossa tela. Em Jacareí, hoje, a máxima deve alcançar os 28 graus. O dia por lá fica mais nublado, com chance de chuva moderada. Em Taubaté, máxima de 28 também. E Taubaté pode ter chuva forte ao longo do dia. Fica, então, o alerta para os moradores. Guaratinguetá também, com chance de tempestade. Por lá, a máxima deve ficar na casa dos 29 graus. Próxima tela, mais cidades aqui da nossa região. Monteiro Lobato deve registrar a máxima de 27 graus ao longo do dia. E por lá também tem chance de tempestade. No litoral norte, Caraguatatuba tem chance de temporal também. Dia fica mais nublado por lá. E a máxima também alcançando os 27 graus. Em Ubatuba, máxima de 26, também com chance de tempestade. Agora o destaque da previsão do tempo dessa quarta-feira. Em São José dos Campos, hoje a máxima deve alcançar os 28 graus. Tem previsão de chuva na cidade, uma chuva moderada. E nos próximos dias tem chance de temporal na cidade. Amanhã, a máxima deve alcançar os 29 graus. Na sexta-feira também. No sábado também. E no domingo também tem previsão de chuva. O sol deve aparecer por alguns momentos. Mas a chuva deve ser uma chuva mais tranquila. Máxima aí alcançando os 28 graus em São José. Hoje é quarta-feira. Dia de atender um pedido de ajuda dos moradores que estão cansados de esperar providências do poder público. É o quadro Seu Bairro no BC. Há meses, um buraco que surgiu numa rua do bairro Chácara do Visconde tem preocupado moradores de Taubaté. A cratera tem atrapalhado os motoristas que passam por lá e como está aumentando com o passar do tempo, há também o receio de que o asfalto ceda ainda mais e aconteça algum acidente. Em janeiro, o buraco na rua Sítio do Pica-Pau Amarelo no bairro Chácara do Visconde, em Taubaté, ainda era pequeno. Dois meses depois, ele virou uma cratera e já ocupa um bom espaço da rua. Situação que tem preocupado os vizinhos do local. Você vê que tem bastante movimento aqui na rua. Acontece de alguém perder o freio e cair dentro desse buraco. Passar com o carro já tem causado medo nos motoristas. O seu galvão até parou para falar sobre o buraco. Dá medo porque você vê a situação que está isso aí. E de repente você passa aí uma hora, você não sabe se vai desmoronar com você. Seu José conta que já teve caminhão que precisou voltar porque não conseguiu passar por conta da cratera. Quinze dias atrás, veio um caminhão-truque que veio descarregar o material de construção aqui em cima. Aí ele veio. Quando ele foi entrar aqui, não dava para ele passar pela esquerda. Aí ele foi subir. Aqui eu falei, para que você vai enroscar nesse ferro aqui. E vai subir na calçada. Aí ele voltou de ré. Os funcionários que estavam com ele tiraram alguma coisa do meio da rua. Aí ele pegou e conseguiu atravessar. Dona Rosina, que mora bem próximo ao buraco, tem ainda outra preocupação. Que ele atinja a estrutura da casa dela. Está entrando muita água. Estou com medo de comprometer a estrutura da minha casa. Entendeu? Porque vai infiltrando, né? Muito perigoso. Porque a gente também não sabe o que está acontecendo ali embaixo. Ninguém fala nada. Para os moradores, infiltrações de água da chuva e a rede de esgoto do local estão entre os problemas que causaram o buraco. Inclusive, é possível ver que há uma tubulação aberta e o asfalto já está rachado na rua ao lado da cratera. Deve ser as tubulações muito antigas. Isso aí não adianta cede, né? Quando arruma por cima, daqui a pouco vai cede novamente. Então tem que ser quebrado tudo a rua e trocado essas tubulações aí. Os moradores já fizeram diversas reclamações, mas nada foi feito. Da última vez, eles contam que vieram e jogaram apenas areia no buraco. Mas não adiantou. Por isso, eles pedem por uma solução. Jogaram um punhadinho de coisa de construção ali, de resíduos de obra. Vieram e jogaram ali e largaram. Aí aumentou mais o buraco conforme está agora, nesse momento. Então nós esperamos que eles venham a resolver alguma coisa. É crítico porque a gente precisa de uma resposta e, de repente, acontece alguma coisa mais grave aí. Daí vai ser dor para a família, né? De quem é acontecendo. Olha, nós pedimos uma entrevista para a Prefeitura de Taubaté, que preferiu dar resposta por meio de nota. Segundo o município, os trabalhos de manutenção na rua, a sítio do Pica-Pau Amarelo, estão no cronograma e devem ser executadas nas próximas semanas. E por aqui, a gente segue de olho. Hora da sua participação aqui no Bande Cidade, o nosso WhatsApp 997-168021 está sempre aberto para comentários, sugestões e reclamações. Nesse momento, selecionamos algumas das últimas mensagens que chegaram para abrir espaço para os nossos queridos telespectadores. De olho na tela, então, para ver quem nos acompanha nessa quarta-feira. O Nelson de Caraguatatuba. Boa tarde, parabéns pelo jornal. Gosto muito. Que bom, Nelson. Obrigada aí pelo seu recado e pela sua companhia aqui com a gente. Grande abraço para você. Agora é a mensagem do Gilmar de Jacareí. Boa tarde, eu assisto todos os dias o jornal. Parabéns. Obrigada, Gilmar, pela sua audiência. Continue acompanhando a gente. Se tiver algum problema aí na sua cidade, manda para cá. Próxima mensagem agora é o Luciano de Caraguá. Boa tarde, parabéns pelo jornal. Em frente ao Hospital Regional do Litoral Norte, tem muito mato alto e água parada. Possíveis focos da dengue. Tá aí, então, a preocupação do Luciano. Ele mandou algumas imagens para a gente. Nessa foto dá para ver bem o mato, né? E nessa segunda imagem, a gente tem uma ideia, né? Dessa água parada que ele relata na mensagem. Realmente, nesse momento de alta de casos, é uma preocupação totalmente entendível, né? Que os moradores estão tendo nessa região da cidade. Luciano, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que, apesar de não ser uma área pública de competência do município, a Secretaria de Serviços Públicos realiza uma vez por mês a limpeza desse local. Segundo a administração, há previsão para envio de equipes ao terreno na próxima semana. Tá aí, então, retorno para você. Obrigada também aí pela sua participação. Voltei com o fim das transações via DOC e TEC. O PIC se consolida como o mais usado pela população e, de fato, mudou a realidade das compras. Na região, tem loja que dá até desconto para quem fizer o pagamento instantâneo. Abriu o aplicativo do banco, digitou a chave e pronto. Pagamento ou transferência efetuada na hora. A adesão ao PIC cresceu muito no Brasil. Veio para facilitar bastante o pagamento, eu particularmente uso bastante. Na maioria das minhas compras eu pago realmente no PIC. Uso 100%. Tudo o meu é feito no PIC. Tanto que eu estou sem cartão no banco e nem estou indo no banco porque tudo da gente é no PIC. E com o PIC popularizado, o dinheiro físico é usado cada vez menos no comércio da região. É tudo digital. Até o cartão é tudo online. Não ando mais com o dinheiro na carteira. Pra você ter ideia, nem com o cartão eu uso mais. É tudo aproximação no PIC até no celular. Faz mais ou menos um ano que eu não pego em dinheiro vivo mesmo. Nesta loja de roupas de um shopping de Taubaté, 40% dos clientes utilizam o PIC na hora de comprar. Ao economizar com taxas da maquininha de cartão e outras transferências, a loja até consegue dar desconto nas compras pagas via PIC. Hoje em dia aqui na loja, de 30% até 40% dos pagamentos são efetuados via PIC mesmo pelas nossas clientes. Elas gostam bastante. A gente dá taxa grátis, a gente dá descontos. E só de falar desconto, taxa grátis, já brilha o olhinho da cliente ali na hora. No Brasil, as transferências em DOC, documento de ordem de crédito, foram descontinuadas este ano. A TEC, transferência especial de crédito, voltada para empresas fazerem o pagamento de benefícios a funcionários, também deixou de existir. Já a TED, transferência eletrônica disponível, continua válida. Mas o PIC continua sendo a principal preferência da população. A facilidade fez o PIC se tornar tão popular. Além de ter menos limitações, como taxas e valores de transferência. Ele é o pagamento preferido dos brasileiros. Só no ano passado, foram mais de 17,6 bilhões de operações, segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Agora com o celular que todo mundo tem, todo mundo já realmente tem suas plataformas, usa o PIC, então fica realmente bastante fácil. Para o economista, o PIC trouxe inúmeros benefícios para empresas e lojas. Se você usa o teu cartão para você pagar, o comerciante está pagando uma taxa nesse cartão, naquela maquininha ele paga. Agora com o PIC não, então por isso, pagou com o PIC é mais barato. E agora vamos conferir o terceiro episódio do especial A Arte de Ser Mulher, que o PIC exibe nessa semana antes do Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima sexta-feira. Hoje é a história da vocalista de uma banda de rock hardcore de São José dos Campos. Natália de Lima, conhecida como Nata, é uma das expoentes do cenário musical da cidade e lida diariamente com julgamentos e também a importância da representatividade para mulheres mais jovens. Organizo shows independentes do underground desde 2005, então são 19 anos organizando shows e tenho a minha banda que está em atividade desde 2011. No passar do tempo eu fui assumindo essa posição de estar à frente, porque ser vocalista é uma responsabilidade muito grande, porque você fala pela banda, então você tem o poder da voz e você tem que saber como usá-lo, não só nos meus gritos, nos meus berros. Ex-fãs viraram haters porque eu impus meu limite, não souberam ouvir um não e aí começaram a atacar a banda. Vem da misoginia, no final das contas, não saber ouvir um não de uma mulher, foi muito difícil, porque a gente não está acostumado, ninguém ensina a gente a lidar com ódio gratuito, sabe? O momento que a gente está passando é de uma visibilidade maior sobre essas lutas, não está mais tão invisibilizada quanto ela era há uma década atrás. Bom, a cidade termina aqui, outras notícias da região, você confere às 4 da tarde no Vale Urgente. Hoje o programa recebe mais um convidado na série de entrevistas com prefeitos da região. Silvio Ballerini, de Lorena, participa ao vivo para fazer um balanço da gestão do município nos últimos anos. Agora você fica com o Lucas Sanseverino e a Agda Queiroz, que já estão prontos para começar o Falando Nisso. Oi pessoal, o Lucas de volta depois de uns dias de folga. E aí amigo, aproveitou bastante? Boa tarde. Boa tarde, eu aproveitei. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Só não queimei tanto como eu queria, porque eu passei muito protetor solar. Eu estava no Rio de Janeiro, Carol. Eu vi, acompanhei pelas redes sociais, mas fez um tempo bom lá, né? Bastante sol. Não sei como estava o tempo aqui, mas lá estava um sol de rachar, sem nuvem nenhuma no céu. Mas dá para ver que você pegou uma coisinha. Eu achei também, amiga. Olhando no vídeo, eu estou igual a você, amiga, depois que trabalhando. No vídeo parece realmente que está igual, mas eu achei que está mais curado, né? Eu sei que foi bom, viu? Eu queria morar no Rio, mas aí depois quando eu estava voltando, eu peguei duas horas de trânsito na cidade. Ah, então deixa quieto. Não quero mais. Quero São José. 15 minutos de trânsito no máximo, a gente reclama. É tão pertinho que você vai quando for, né? É, só para o poteiro. É bom para ir passear, né? É. Bom que... É isso aí. Exatamente, a gente não está tão longe, dá para fazer um passeio de vez em quando. Pois é, né, Carol? Mas muito gostoso. Obrigado por perguntar. Imagina, seja bem-vindo de volta. Então, amigo, um beijo para vocês e ótimo programa. Até amanhã. Valeu, Carol. Beijo. Boa tarde, gente. E aí, vocês estão bem? Sabe que ontem, amigo, a gente começou a nossa série falando sobre vários assuntos ligados à mulher, né? Quero.